Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Nos últimos 5 anos, cerca de 350 crianças e jovens assistiram a situações de violência extrema entre os seus progenitores. Mais de 170 ficaram órfãs de mães. Nos últimos 10 anos, cerca de 450 mulheres foram assassinadas e mais de 500 sofreram tentativas de homicídio conjugal, dados da OMAR. Ou seja, é assassinada em média uma mulher em cada 9 dias, muitas na presença de seus filhos. As crianças sofrem quando assistem a este tipo de violência e ainda sofrem mais quando são manipuladas, o que lhes cria um forte receio de insegurança e prejudica o seu saudável desenvolvimento. E, nalgumas circunstâncias, o exercício em comum das responsabilidades parentais pode ser julgado contrário aos interesses dos filhos e das filhas. Os sucessivos governos têm colocado o combate à violência doméstica e ao crime contra a autodeterminação sexual como uma prioridade política. Em 2000, determinou-se crime público. Em 2007, definiu-se um novo tipo legal de crime, alargando o conceito às relações homossexuais. Em 2009, aprovou-se a Lei da Violência Doméstica com recurso à vigilância eletrónica e à teleassistência para tornar mais eficaz o afastamento dos agressores. Este tipo de crime passou a ser definido como urgente e a pena aplicável passou a ser agravada pelo resultado se o agente praticar o facto contra o menor na presença do menor no domicílio comum ou no domicílio da vítima. O Partido Socialista esteve sempre, sempre na linha da frente destes combates. Em 2015, novos avanços foram aqui introduzidos, nomeadamente a comunicação entre o Tribunal Penal e Família. Consideramos, contudo, que esta comunicação se faz tardiamente e queremos que se faça de forma urgente e imediata para melhor cumprir a Convenção de Istambul que diz um qualquer direito de visita ou um qualquer direito de guarda não pode prejudicar os direitos e a segurança das vítimas e das crianças. Queremos assim, e sempre na defesa do superior interesse das crianças, que a regulação das responsabilidades parentais e a atribuição de alimentos se faça de forma urgente pelo Tribunal Competente. Questão que não ficou resolvida nas alterações de 2015, como a APAV e a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas recorrentemente afirmam. Este projeto é um projeto de justiça. É um projeto para proteger as crianças. É um projeto para reforçar a comunicação entre o Tribunal Penal e o Tribunal de Família. É para definir de forma urgente as responsabilidades parentais, os direitos de guarda e de visita, de modo a que não prejudiquem os direitos e a segurança das vítimas e das crianças. É um projeto para que melhor se explique em que situações o exercício em comum das responsabilidades parentais pode ser julgado contrário aos interesses dos filhos e das filhas. É um projeto para que, através do estabelecimento de regras claras e atempadas, se possa reforçar a autonomia das vítimas para que possam quebrar o ciclo infernal da violência que as pode levar à morte. É, portanto, um projeto para proteger as crianças, autonomizar as vítimas, prevenir o homicídio conjugal e salvar vidas.